A pergunta de milhões, será que dá pra fazer churrasco top na churrasqueira elétrica? Vocês pediram tanto que eu resolvi testar e hoje, tortilha fácil de picanha. Escuta a crocância. Partiu inaugurar minha churrasqueira elétrica, vem comigo! Vou começar cortando essa picanha braba em bifes e temperando com sal. Tem mais ou menos 3 minutinhos, a grelha da minha grill smokeless da Mideia tá pelando, eu taco as picanhas. E na moral, primeira vez que eu vejo isso no elétrica. Eu tô de cara com essa tecnologia de infravermelho nas laterais que acelera o processo do cozimento da carne e mantém a suculência. E pode reparar, não faz fumar. Acendo os dois lados, agora eu vou finalizar tostando essa gordurinha delícia e se liga nesse pontinho, papai. Tá maluco? Bora finalizar. Eu faço um corte na tortilha e vou preparar um molho especial. Os ingredientes e quantidades detalhadas vão estar aqui na legenda. É muito simples, misturo tudo e passo na tortilha. Finalizo com picanha, parmesão e rúcula com vinagre. Depois de dobrar, se volta pra minha churrasqueira até ficar crocante. Top, né? E se você curtiu a churrasqueira, corre lá no site da Mideia e usa o meu cupom PATRICIO10.